Hoje é quarta, 25 de agosto, entra no ar neste momento, mais um giro de notícias. O Botafogo perdeu os dois pontas titulares nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem perdeu um dos seus principais atletas, que é o Diego Gonçalves. Seu prazo de recuperação de 4 a 6 semanas. O outro ponta, o Ronald, está um mês fora e pode ficar pelo menos mais um mês. Tem ali um tratamento que deve demorar um pouco mais. Eduardo Freeland analisa o mercado. E esta análise agora precisa virar contratação. Porque o elenco do Botafogo está enfraquecido e o momento-chave na Série B do Campeonato Nacional. Vou falar sobre esse tema neste nosso giro de notícias. E além disso, Papai Joel detonou o Canu, hein? Falou que o Canu se acha, falou que o Carly não é essa Coca-Cola toda, mas exaltou o trabalho do técnico Enderson Moreira nesta retomada do Botafogo na Série B do Campeonato Nacional. Irei colocar tudo o que o Papai Joel falou no nosso giro de notícias que está em nome de 1xbet. Parceiro do canal do TF, o melhor parceiro que um canal pode ter. É muito fácil anunciar o OneFootball, já que ele é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você tem um campeonato alemão inteiramente grátis. Você tem o quê também? Jogos, por exemplo. Hoje tem a Copa do Brasil. Você pode acompanhar as pelejas de uma maneira simples, fácil. Ali no tempo real, as estatísticas. Sexta tem jogo do Botafogo. Você pode acompanhar a partida pela TV e com as estatísticas aqui na palma da sua mão. Chutes a gol, poste de bola, passes certos, passes errados. Você tem tudo no OneFootball, que é o melhor e mais completo app do mundo. É simples de baixar. Você vai no link que está aqui na descrição. Vai apertar, vai entrar na lojinha de aplicativos. Vai selecionar ali Download. Vai escolher o clube do coração que é o Botafogo para você ter mais informações a respeito do Alvinegro e terá tudinho ali fácil, fácil, mole, mole. OneFootball é parceiro do Canal do TF e eu recomendo demais. Baixe, faça um teste. Tenho certeza que você vai curtir. Apeço humildemente, assistam os outros vídeos do Canal do TF, todos os vídeos de ontem. E outro favor, deixe o like, inscrevam-se. Estamos chegando a 135 mil inscritos, faltam menos de 100. De repente, você que vem aqui todos os dias e não é inscrito nesta bagaça, pode ajudar o nosso canal a bater essa marca ainda hoje. Vamos ao centro. Botafogo ontem teve uma notícia no final da noite. Diego Gonçalves estará fora das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Segundo o Departamento Médico do Botafogo, ele está com uma lesão na região lombar e ficará de quatro a seis semanas ausente. Contusão um pouco mais... É uma contusão um pouco mais séria do camisa 11 alvinegro. Se ele ficar quatro semanas fora, ele ficará ausente de quatro partidas do Botafogo. Se ele ficar o período máximo que o alvinegro falou como nesta lesão, ele poderá ficar ausente durante oito rodadas. Praticamente metade do segundo turno. 24 pontos em disputa sem um jogador que encaixou muito bem no esquema do técnico Enderson Moreira. E o que acontece a partir deste momento? Eduardo Freeland, há algumas semanas, avalia o mercado para buscar um ponta. O pensamento inicial era para jogar ali no lado direito, porque o Ronald, também outro titular do Botafogo, está contundido. Teve ali uma lesão no tornozelo e está fora há algum tempo. Acho que aproximadamente um mês. E a situação é de dele ficar fora há oito semanas. O Botafogo ontem também divulgou uma nota a respeito desse atleta, que a sua recuperação está em um bom processo. Mas não dá para você ficar sem jogadores. Por exemplo, quem vai atuar no lugar do Diego Gonçalves? Você tem a situação do Enio, que é um jogador ainda imaturo, tem 20 anos, tem muito potencial. Talvez seja, dentro do elenco, um atleta que tem um contra um. O que seria um contra um? É o drible. Ele consegue partir para cima e tem esta qualidade e tem o poder de finalização até que, certo ponto, interessante, sabe fazer gols num jogador que fica com medo quando tem as oportunidades. Até marcou alguns tentos nessa temporada de 2021 no Campeonato Estadual. Na minha opinião, ele é o principal nome para ocupar a ponta esquerda nessa saída temporária do Diego Gonçalves. No lado direito, você tem o Marco Antônio, que poderia ser deslocado, aí você colocaria o Varley pelo lado direito. É outra possibilidade. Felipe Ferreira, um jogador para atuar um pouco deslocado pela beirada, mas tem uma característica, um jogador um pouco mais lento. Certo é que o Botafogo, para manter pelo menos as mesmas características que o time tem hoje com o Diego Gonçalves, teria que ter um jogador com uma explosão e com o poder do um contra um, que é o que tem diferenciado este atleta. Pode ser também uma possibilidade do Jonathan jogar numa linha mais à frente, Guilherme Santos, que até fez isso no Campeonato Brasileiro, numa eventualidade de jogar numa linha mais à frente. Pode ser. É uma possibilidade. Mas seriam improvisos. E neste momento, acho que o improviso não funcionaria. Trazer um atleta nessa situação é complexo? Ou economizar demais neste momento? Talvez seja um ponto que pode tirar o Botafogo da Série A 2022. A diretoria tem que agir rápido, tem que tentar contratar um jogador até o final dessa semana. Pelo que eu apurei, o Alvinegro tem ali alguns nomes já na sua alça de mira e estas sondagens e estas conversas, elas precisam tomar um passo decisivo para o Glorioso apresentar um novo nome para o torcedor. Porque não dá para o time ficar até a volta, as voltas de Diego Gonçalves e também a volta do Ronald com a escassez total que o Alvinegro tem para as beiradas de campo. É isso, meus amigos. O Botafogo precisa contratar, o Freeland tem que se coçar e achar alguma solução ou soluções, né? O mercado ali tem poucas opções, mas as opções que tem, o Botafogo precisa achá-las o mais rápido possível. No seu podcast, Papai Joel elogiou o trabalho de Anderson Moreira e olha, deu uma criticada dura na dupla de zaga do Botafogo. Disse que o Canu se acha o Leônidas, que para quem não sabe, Leônidas é um dos maiores zagueiros da história do Botafogo, o seu Sebastião Leônidas. E também ele disse que o Carly não é essa Coca-Cola toda, mas tem jogado bem. Ele elogiou o Anderson por ter colocado o argentino ali na titularidade. Vamos ouvir as cornetas do Papai Joel, que está confiante que o Botafogo consiga retornar à Série A de 2022. O Anderson chegou caladinho, direitinho, arrumou o time dele, arrumou um zagueiro que estava no Botafogo, que não é nenhuma Coca-Cola, mas é melhor do que o que estavam lá, porque o quarto zagueiro do Botafogo é nervosinho, ele acha que ele é o Leônidas, ele não é hoje, é Cadu, Cadu, sei lá que porra que o nome dele. E ele ontem me irritou, esse rapaz. Aliás, ele me irritou, não, o time do Botafogo me irritou. Esse Canu caiu três vezes, em si no ano falta, os caras foram embora, não fizeram o gol. O time do Botafogo fez 3x0, estava jogando maravilhosamente bem, tranquilo, ganhando, defendendo, fazendo o Caracol. Aí eu não sei que porcaria que deu no time, começaram a cair, rapaz. Em si no ar falta, um monte de coisa, discutir. O time adversário só não empatou o jogo porque papai do céu não deixou. Os caras chutaram, meteram duas bolas na trave, que era para ter entrado na prorrogação. Em cinco minutos, os caras cobraram uma ruaça, que até eu fui para o meio da televisão, defender a bola também. Eu não acredito que... Não, foi todo mundo, cara. Foi irritante, terminou irritantemente o jogo. Alguns reparos, eu acho que porque essa série B está oscilando muito. O Náutico estava lá na frente e já está lá atrás. Entendeu? Ela muda a todo momento. O Botafogo jogando com um pouquinho mais de carinho, de vontade, e deixar, e jogar como o Botafogo, eu acho que dá para chegar. Eu acho que dá para chegar. Papai Joel ligou a corneta de maneira bizarra, hein, Papai Joel? Concordam com as falas do Papai Joel? Que o Canu se acha, um zagueiraço se acha, o novo Leônidas, e que o Carly não é esta Coca-Cola toda? Concordam com ele também? Que o Botafogo subirá facilmente para a Série A se ajustar a alguns probleminhas? Vejam na íntegra, lá no canal do Joel Santana, no canal do Papai Joel, o podcast quando ele fala de Botafogo, ele fala mais alguns trechos ali, também detona o Vasco da Gama. Vejam lá no canal do Papai Joel, o link está aqui na descrição. É isso, meus queridos, é isso, minhas queridas, mais um Giro de Notícias chega ao fim, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Hoje, entre meio-dia e uma hora, estarei de volta com mais um Almoço com o Tefe, nosso terceiro, nosso terceiro, nosso segundo e derradeiro conteúdo nesta quarta-feira aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus, tamo junto sempre, o canal do Tefe é feito para todo o torcedor do Botafogo. Valeu, galera, tamo junto sempre, e fui, até daqui a pouco. Valeu, tchau, tchau.